O Programa de Formação Universitária para Séniores da Universidade de Lisboa tem atraído novos públicos para esta universidade. Atento às necessidades dos indivíduos com mais de 50 anos, esta iniciativa disponibiliza programas formativos que favoreçam a compreensão e a adaptação às novas realidades da sociedade atual. Dado o aumento da esperança de vida, os séniores continuam a desempenhar um papel importante na participação cívica. Mais do que uma ocupação de tempos livres, o Programa de Formação Universitária para Séniores visa proporcionar um espaço científico, social e cultural aberto ao confronto de ideias e a contactos intergeracionais. As pessoas entram para a reforma com capacidade ainda para aprender ou para fazer outra coisa do que aquilo que fizeram, nomeadamente em questões de voluntariado junto de instituições, ou mesmo aprofundar conhecimentos, não necessariamente na sua área, digamos, em que viveram e trabalharam, mas noutras áreas. E a Universidade também se deve ocupar deste pormenor, que é preparar as pessoas que estão sem trabalhar, mas que são aptos a fazerem qualquer coisa, nem que não seja só aptos a aprender. A oferta formativa do Programa de Formação Universitária para Séniores da ULisboa é variada e abrange diferentes áreas do saber. Esta iniciativa tem realizado diferentes cursos livres relacionados com o empreendedorismo, história, ciência, tecnologia e cidadania. Fazer novas aprendizagens é uma das motivações dos indivíduos que já frequentaram cursos deste Programa da ULisboa. A vontade de procurar conhecer coisas novas e de aprender, de encontrar explicações para algumas dúvidas que tenho. Estes cursos dão-nos outras perspetivas que, no tempo em que eu estive na Universidade, não eram tão completas. E outro aspecto que isto serve também de terapêutica ocupacional à geração sénior. Mais de 100 indivíduos já frequentaram cursos do Programa de Formação Universitária para Séniores. A crescente adesão a esta iniciativa favoreceu a Constituição, em maio de 2014, da Associação de Antigos Alunos da Formação Universitária para Séniores da ULisboa. Esta ideia surgiu como consequência de não se perder o contato de toda esta gente, no fundo, que sai daqui formada. O nosso objetivo é formar, continuar a formação dos associados, fomentar de objetivos culturais, desenvolvimento cultural das pessoas que fazem parte desta associação. Aproveitar a massa sedentária, a massa humana, que a pouco e pouco vai saindo da área de trabalho normal, mas que tem uma capacidade de conhecimento e desenvolvimento destes conhecimentos. Empenhados em continuar a adquirir novos saberes em meio universitário, os alunos do Programa de Formação Universitária para Séniores reconhecem as mais-valias desta iniciativa e incentivam outros indivíduos a também descobrir novos percursos de vida após a aposentação. Eu encontro sempre algo que me leva a despertar o interesse do aumento do meu conhecimento e da minha formação. E, portanto, essa aprendizagem ao longo da minha vida tem sido fundamental para mim e penso que vai continuar a ser e vou querer manter esse espírito na minha fase do envelhecimento. E até dava o conselho a todas as pessoas da minha classe etária, da minha faixa etária, que fizessem, porque acho que envelhecer e saber envelhecer é uma grande virtude, digamos. E isso perspectiva-nos outros horizontes com qualidade de vida, que acho que é o que nós pretendemos durante toda a nossa vida e nesta fase também não poderemos deixar de pensar nisso. De facto, estes cursos são fantásticos para quem tiver alguma vontade de aprender, sobretudo porque temos proleções a parte de excelentes professores. Acho que toda a gente que puder deve frequentá-los, porque vale a pena. Vale a pena, é muito motivante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.